Você tem algum objeto na sua casa que pode ter ligação energética com alguém e também você pode ter uma ligação energética com uma pessoa do seu passado e essas energias podem estar influenciando ou até atrapalhando a sua vida mas calma que esse vídeo vai te ajudar Olá, meu nome é Regiane e este é o canal Viralize o Bem Neste vídeo vamos falar sobre os ensinamentos da senhora Morná Simeono e explicar sobre as cordas ou cordões Aka Ela ensinou também uma oração a ser feita para soltar esses cordões e eu deixei num vídeo separado para você poder fazer Vou deixar o link na descrição É a prece de purificação Eu já tenho um vídeo com essa prece mas está junto com outros decretos Então eu vou fazer essa prece separada apenas com essa parte que ela fazia quando ela era chamada para fazer esse trabalho de cortar os cordões Aka nos hospitais Mas a princípio é preciso que você entenda para poder usar essa ferramenta com consciência A senhora Morná era uma kahuna que significa guardiã do segredo Mas graças a Deus ela não guardou segredo sobre o Ho'oponopono e levou essa ferramenta para o mundo e ainda adaptou para que qualquer pessoa pudesse fazer Então onde quer que ela esteja que ela receba nossa profunda gratidão por nos dar esses ensinamentos e técnicas maravilhosos que tanto nos ajudam Além de usar o Ho'oponopono ela criou essa oração Pois sabia que se as pessoas cuidassem do seu mundo interior o seu mundo exterior mudaria Então ela dizia que quando se corta esses cordões Aka ou seja, os laços com as pessoas e coisas você fica livre Ela comparava a uma linha telefônica ou a um elo invisível com outra pessoa Ela ensinava que quando passamos muito tempo com alguém ou num lugar ou com um objeto criamos uma ligação com aquilo um elo invisível que fica com ambos mesmo quando deixamos a pessoa, o lugar ou o objeto Imagina a confusão uma linha ligando você e as pessoas do seu passado e presente e ligando você aos lugares que você ia e às vezes nem vai mais e aos que você ainda vai Ela dizia que quando compra antiguidades recebe ou dá presentes esses objetos também têm as cordões Aka É preciso ser cauteloso e segundo ela sempre apagar essas ligações Outra questão é que a emoção fortalece esses laços que inclusive podem ser até com pessoas que já se foram desse plano Por isso é importante se desprender e para isso usar o Roponopono fazendo a oração de purificação Joe Vitale tinha uma bola autografada por Dr. Hugh Lane e objetos de um fisiculturista famoso pois ele queria a energia deles mas ao mesmo tempo ele tinha antiguidades que não sabiam de quem tinham sido e portanto quando descobriu esse ensinamento precisou fazer esse processo do contrário ele poderia estar acolhendo a programação e a energia do antigo dono Segundo a senhora Morná temos que romper todas as cordas Aka para sermos livres e a divindade poder agir através de nós Ela comparava a prece de purificação a um pai nosso ou seja, ela também é muito importante completa e precisa ser feita diariamente se possível E é preciso fazer a prece quatro vezes cada vez que se queira desprender-se de algo Ela dizia que se você memorizar a prece seria mais fácil trazê-la para a sua consciência mas que você poderia ler também E eu acrescento aqui que você pode fazê-la guiada pois assim você pode fazer de olhos fechados e concentrado nas energias que você deseja purificar A prece de purificação rompe com os cordões Aka e libera os dados para que todos os envolvidos sejam livres Lembrando que ela e o Dr. Riolém sempre ensinavam que é preciso se concentrar em si mesmo apagar os dados em você que o entorno e as pessoas objetos e lugares envolvidos se purificarão O seu bem-estar é o suficiente para influenciar os outros Não é preciso muitas informações Apenas o nome da pessoa do lugar ou do objeto já basta E ninguém precisa ficar sabendo que você fará essa limpeza Dr. Riolém sempre fazia com o nome das pessoas que iam participar dos seminários dele Assim ele já se purificava e cortava cordões Aka que tivessem com alguém Ele também batia com a borracha do lápis nos nomes e dizia gota de orvalho ou então dizia apagar Então sempre que você tiver um problema com alguém ou se esteve em um lugar que não foi uma boa experiência purifique Porque se você apenas ficar pensando nessa situação revivendo remoendo mais você vai fortalecer esse elo com a pessoa ou com o lugar e mais vai baixar a sua vibração Ao fazer o Ho'oponopono você estará se libertando O objetivo é você encontrar a sua paz interior E quando pensar em alguém ou num lugar ou objeto que você gosta você pode enviar pensamentos positivos usando a emoção como combustível E essa mensagem energética será recebida E se você pensou em enviar alguma energia negativa lembre-se sempre da lei de causa e efeito Quando você atira a brasa em alguém primeiro está queimando a sua mão A senhora Morná dizia que não somos nós que fazemos essas purificações A oração é um pedido Cabe à divindade fazer qualquer coisa Então se a pessoa tiver um débito kármico o Ho'oponopono não vai ajudar até que a divindade mostre que a dívida foi paga ou perdoada Portanto é preciso purificar e desapegar confiar no processo ter fé Esperar um resultado específico da sua limpeza acaba gerando mais dados mais crenças Por isso eles ensinavam que nosso papel é purificar e o restante cabe à divindade Quando você perde a purificação em você ela também purifica os demais envolvidos e que também tem essa ligação de cordões aca Qualquer dúvida deixe nos comentários E eu vou deixar o link aqui da prece de purificação feita quatro vezes com um espaço para você falar a situação que você quer purificar Se você gostou desse vídeo clique em curtir e compartilhe com mais pessoas Inscreva-se no canal caso não for inscrito para receber a notificação dos próximos vídeos Muito obrigada e até o próximo e até o próximo A CIDADE NO BRASIL